Música Havia um rei muito piedoso chamado Barishad, que executou vários sacrifícios ritualísticos em torno do mundo, por isso ele ficou conhecido como Patinabari. O Sr. Brahma indicou a filha do oceano chamado Shatadruti para ele se casar. Ela era extremamente bonita, tanto que Agni, o deus do fogo, ficou tão atraído por ela que desejou sua companhia, mas ela já estava acompanhada. No dia em que Shatadruti estava se casando, os demônios, os habitantes de Gandarva Louca, os grandes sábios e os habitantes de Sida Louca, inclusive os habitantes em geral, ficaram todos atraídos por ela também. Após um tempo de casados, ela e o rei Patinabari tiveram dez filhos, todos eles igualmente muito qualificados, assim como seu pai o era, e eles foram conhecidos como Pratitas, ou seja, os filhos de Patinabari. Quando jovens Pratitas cresceram, seu pai ordenou que eles se casassem e tivessem filhos. Nessa época, os príncipes e as pessoas santas planejavam ter bons filhos e acreditavam que isso seria possível com muita meditação e austeridades. Por causa de sua natureza piedosa, todos os filhos de Patinabari aceitaram muito seriamente as palavras de seu pai. E com essas palavras na cabeça, eles foram em direção ao oeste para executar a ordem de seu pai. Durante a viagem, os Pratitas viram um grande reservatório de água que parecia quase tão grande quanto o oceano. As águas desse lago eram tão calmas e silenciosas que pareciam a mente de uma grande alma, e seus habitantes, os aquáticos e todas as plantas ali pareciam ser muito pacíficos e felizes por estarem sob a proteção de um reservatório tão aquoso. Ali era um local muito calmo e bonito. Os filhos do rei ficaram muito surpresos quando ouviram vibrações de vários tambores e diferentes sons musicais, que eram muito agradáveis aos ouvidos. Os Pratitas tiveram a sorte de ver o Sr. Shiva, o chefe dos semideuses, emergindo da água com seus associados. Seu brilho corporal era como ouro fundido. Sua garganta era azulada e ele tinha três olhos, que olhavam com muita misericórdia para todos. Ele estava acompanhado por muitos músicos que o glorificavam. Assim, os Pratitas viram o Sr. Shiva e eles imediatamente ofereceram suas reverências com grande espanto e caíram aos pés dele. O Sr. Shiva estava muito feliz com os rapazes e resolveu dar algumas instruções a eles. Nessa conversa, o Sr. Shiva explicou que Krishna é o controlador supremo, e que todos os universos e que uma pessoa, vida após vida, deve permanecer sem se desviar. Pois se tal pessoa, por cem vidas, conseguir se manter fixo, ele poderá ocupar o lugar do Sr. Brahma. Mas a meta não é ficar nascendo nesse mundo, mesmo que seja em uma posição tão elevada. Não importa onde você esteja nesse mundo, ainda assim, esse mundo é como uma prisão. A meta é sempre sair desse universo e voltar ao lar, voltar a Deus. Então, após uma longa conversa, o Sr. Shiva ensinou o grande manta sagrado para que eles pudessem meditar. E após ter feito isso, ele desapareceu daquele local. Os Pratitas, inspirados pela bela visão que tiveram do Sr. Shiva, entraram no oceano e praticaram muitas austeridades e penitências durante 10 mil anos. Aquela era em que eles estavam, era a era do ouro, quando se vivia não menos do que 100 mil anos. Outro fato interessante, é que os avós maternos eram o oceano personificado. Aqueles jovens poderiam ficar tranquilamente ali, devido a sua linhagem materna. Assim, os Pratitas ficaram meditando por um longo tempo. E cantaram aquele manta ensinado pelo Sr. Shiva, que adora a suprema personalidade de Deus, o Sr. Vishnu. Ao final de 10 mil anos de severas austeridades realizadas pelos Pratitas, o próprio Sr. Supremo, pessoalmente apareceu diante deles em sua forma muito agradável, para recompensá-los por suas meditações. Essa foi a maior recompensa que eles tiveram, por ter ficado tanto tempo em meditação. As escrituras védicas dizem que Deus não é visto por pessoas comuns, que estão apegados à matéria. Deus somente aparece por sua própria boa vontade. Muitos e muitos yoguis, que já passaram por essa terra, ficaram muito tempo meditando, e não conseguiram ver Deus face a face. Deus somente se revela pela devoção amorosa pura. Oi, pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família, e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.